Boa noite a todas e a todos, muito bom estar aqui e poder falar um pouco, bater um papo sobre Gabriel Tarde, que é tão atual para a gente, a gente vai ver o quanto é atual esse pensamento. Eu sou professora da UF, da Sociologia da UF, e sou professora também do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UF. Quem pensa assim, pensar um pouco sobre Gabriel Tarde e fazer um adendo, que eu acho que é importante, quem chama Gabriel Tarde de Sociólogo da Diferença é Eduardo Viana Vargas, no livro que ele traduziu de Gabriel Tarde, chamado Monodologia e Sociologia. Então, nessa minha fala, eu uso bastante esse livro, que tem vários livros ali dentro, uma compilação de várias obras de Gabriel Tarde. E ele fala que Gabriel Tarde é um sociólogo da diferença. Eu achei bem interessante e a gente vai ver que de fato, pela exposição do Gabriel Tarde, minha sobre o Gabriel Tarde, como ele pensa o social, como ele pensa o social, como ele pensa o social como diferença. É muito interessante falar de Gabriel Tarde nesse contexto agora da pandemia, porque é cada vez mais atual colocar o que ele tem trabalho, o que ele trabalhou. Gabriel Tarde, ele nasceu em 1843 e ele morreu em 1904. Ele é francês e viveu quase a vida dele toda numa cidadezinha da França, só muito mais tarde, poucos anos da vida dele, que ele passou em Paris. Ele viveu muitos anos numa cidade chamada Sarla, que fica ali na região de Perrigor. Ele foi filósofo, poeta, sociólogo e foi jurista. Na verdade, embora ele diga claramente na carta autobiográfica, que ele não tinha atração pela carreira de juiz, mas que foi o que restou para ele. Aí a gente vai entender um pouco qual era o interesse dele, né? Porque na adolescência ele queria ser cientista, o sonho dele, na verdade, era ser cientista. Mas ele teve uma doença muito grave nos olhos, que é a oftalmia, e ele não pôde exercer a carreira dele, né? A carreira que ele sonhava. Mas, e aí ele optou pelo direito. Mas é muito interessante como é que ele vai usar a ciência para falar do social, né? Então, na verdade, ele não descarta a ciência. Ele aproveita a ciência e fala do social, né? Eu vou ler um trechinho da carta autobiográfica de tarde. Na verdade, dada a dificuldade, o uso que ele faz da ciência, é muito difícil falar dele sem ler. Porque a gente não dá conta. Assim, eu não dou conta. O meu conhecimento de física, de química, de biologia, enfim, de composições, de espaço celeste, de ondas, de magnetismo, isso tudo, né? É precário. Você olha e fala, que é isso? E aí tem que... Mas, na verdade, Gabriel Tarde, ele também fala que, de alguma forma, foi bom ele não ter escolhido, ele não ter podido fazer a escolha, né? Porque, de alguma forma, ele se desenvolveu e pôde construir um pensamento do social muito pautado nas questões que ele tinha pensado para a ciência, né? Então, vou se pedacinho dessa carta dele. Desde a idade de 16 anos, eu havia decidido tentar outras vias, fazer o périplo das ciências. Mas, saído aos 17 anos do Colégio dos Jesuítas de Sarla, já muito livre e pensador, fui rapidamente interrompido na execução desse grande projeto por uma doença nos olhos que exerceu a mais profunda influência, fatal, bem-fazeja, sobre o meu desenvolvimento. Dos 19 aos 25 anos, pude ler muito pouco, demais refletir. Minhas forças visuais me bastaram apenas para fazer meu direito. Apesar desse grave escolho da minha juventude, que foi muito entristecida e quase desencorajada, retomei, em seguida, como pude, a execução do meu plano de adolescente. Então, é mais ou menos isso a pretensão dele. Você se surpreenderá, talvez, com a minha imobilidade prolongada na carreira judiciária. É que nela entrei sem gosto, quase por força. Além do mais, estive retido em Sarla, até a morte de minha mãe em 1891, por razões de família e também por um forte apego à terra natal. Há, perto de Sarla, um antigo casarão em um rochedo, diante de uma vista deliciosa, onde eu experimentei as mais alegrias, as mais puras alegrias da vida troglodita. Minhas melhores ideias nasceram lá. Então, até o final do século XIX, Tarde era um sociólogo bastante reconhecido. A sua influência se exercia por diversos países e a sua obra é bastante extensa, localizando-se no campo da filosofia, do direito, da psicologia, da sociologia, da comunicação. No início do século XX, ele perde totalmente a visibilidade como sociólogo, fica esquecido por quase um século. E nesse momento, é o momento em que Irkayme surge como o pai da sociologia, o sociólogo. E aí é interessante ver a introdução do Eduardo Viana Vargas sobre esse assunto, no livro Monadologia e Sociologia, porque ele vai traçar um pouco do contexto da França naquele período. E por que interessava o Estado francês um sociólogo que falasse de coesão e não de diferença? Deleuze, então, recupera as indagações de Gabriel Tarde, e bem como muitas das suas perspectivas de análise no campo social, em várias obras. Uma das obras mais marcantes é em 69, numa das teses de doutorado de Deleuze, chamada Diferença e Repetição. Em 1980, em Mil Platôs, junto com Félix Guattari, novamente Gabriel Tarde é bastante referido. Nesse livro aqui, sobre Foucault, Deleuze também fala de Gabriel Tarde. Aqui no Brasil, como eu já disse, a gente tem o antropólogo Eduardo Viana Vargas, da UFMG, que fala bastante sobre Tarde, inclusive tem a sua tese de doutorado, Antes Tarde do que Nunca. o antropólogo do Museu Nacional aqui no Rio de Janeiro, Eduardo Viveiros de Castro. Tem também, no nível internacional, Bruno Latour, o filósofo e sociólogo Maurício Lazzarato. Enfim, essa obra de Tarde tem sido bastante revista hoje, lida hoje. O que traz para a gente uma perspectiva muito boa, de pensar um pouco mais nesse campo e a amplitude que esse campo está trazendo para a gente. Então, se a obra de Tarde foi negligenciada durante quase um século, Hoje, o que Tarde traz são proposições indispensáveis, nesses campos. Sociologia, filosofia, antropologia, comunicação, direito, psicologia. Bem, Tarde, então, ele critica o positivismo, fortemente, e é um pensador do século XIX. O determinismo, a ideia de finalidade, de princípio e fim, de causa e efeito, de harmonia. Ele tem discussões acirradíssimas no campo da sociologia com o Emílio de Ircayme, no campo do direito com o César Alombroso. Mesmo sendo juiz, ele critica ferozmente o Estado, entendido como uma máquina. Então, observa o que ele fala sobre o Estado. A incoerência e a bizarrência administrativas de uma nação embrionária sucedem gradativamente à unidade, à fixidez das administrações, à centralização dos poderes, tudo para a maior glória dos homens de Estado. Maquinistas desta máquina utilizada para a realização de fatos históricos. Todos eles, como seus autores, sui gêneris, maravilhosos acidentes do planeta. Enfim, as hordas indisciplinadas dos bárbaros dão lugar a nossos belos exércitos maquinais, em que o indivíduo nada mais significa. Simples instrumento, aliás, nas mãos de um grande comandante. Seu pensamento é marcado pela afirmação da diferença em todos os campos do saber. Ele usa a ciência naquilo que tem de mais atual de sua época para pensar a diferença. São objetos das suas indagações, a massa molecular, as constelações, desde as misturas químicas até a teoria atômica, os mares, a germinação das plantas e suas composições, os governantes, as guerras, os genocídios, a reprodução dos seres micromoleculares e até a vida humana. O tempo como duração, o hábito, a memória, também são contribuições de tarde para nós. É muito difícil selecionar ou mesmo ordenar o pensamento de tarde em poucas linhas, dada a complexidade de suas questões. E a sua relação intrínseca com a ciência. Se podemos definir tarde em alguma linha filosófica, poderíamos afirmar que ele é um filósofo da diferença, um pensador da diferença, mas, acima de tudo, um sociólogo da diferença. Assim, ele mesmo se define. Para tarde, o pensamento científico contemporâneo não consegue mais existir sem considerar a diferença intrínseca de tudo. daí a atualidade de Leibniz. E aí, ele utiliza a teoria das mônadas de Leibniz, mais tarde, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas não pensa essas mônadas como fechadas, como Leibniz pensava. Ele pensa essas mônadas abertas e comunicantes. Há uma ondulação dos fenômenos, isso na frase de tarde. Há uma ondulação dos fenômenos que demarca a sua diferença e que segue se diferenciando. O celular está caindo. Em suas palavras, a continuidade dos matizes seria impossível sem a descontinuidade das cores. Os progressos da química nos conduzem à afirmação do átomo. Ele é um meio universal ou que aspira a sê-lo, um universo para si, não apenas um microcosmo como queria Leibniz, mas o cosmo inteiro conquistado e absorvido por um único ser. A teoria de Newton, dele também, a frase dele também. A teoria de Newton rompia, pulverizava a individualidade do corpo celeste, considerado até então como uma unidade superior, cujas relações internas em nada se assemelham às suas relações com os corpos estrangeiros, observando assim a existência da multiplicidade de elementos distintos no lugar da unidade aparente. A teoria celular, então, todas essas questões que o Itágio está colocando, é para afirmar o campo da diferença em todos os campos da ciência. Então, ele vai da química, enfim. A teoria celular, da mesma forma, rompeu com a unidade do corpo vivo, decompuseram-no em um número prodigioso de organismos elementares, isoladamente egoístas e ávidos de se desenvolver às expensas do exterior, entendendo por exterior tanto as células vizinhas e fraternas, quanto as partículas do ar, da água ou de qualquer outra substância. Da mesma forma, Pasteur, na teoria parasitária das doenças, explica-se as desordens por conflitos internos de organismos minúsculos, que generaliza-se cada vez mais, e mesmo com um excesso que deve provocar uma reação. mas os parasitas também têm seus parasitas e assim por diante até o infinitesimal. Considerando esses aspectos mencionados por tarde, tudo se comunica com tudo. Os vírus, as bactérias, as doenças, os rios, os mares, os astros, as plantas, os animais. Tudo que nos cerca está em comunicação, em possessão recíproca, até os elementos infinitesimais. Em tudo que existe, há diferença. Em suas palavras, existir é diferir. A diversidade e não a unidade está no coração das coisas. Essa conclusão deduz-se para nós, de resto, de uma observação geral que um simples olhar lançado ao mundo e as ciências nos permite fazer. Em toda parte, uma exuberante riqueza de variações e de modulações inusitadas emana desses temas permanentes que chamamos espécies vivas. Sistemas estelares, equilíbrios de todos os tipos, acaba por destruí-los e renová-los amplamente. Tarde é um crítico do pensamento tradicional da sua época, que tenta olhar a realidade sobre um único aspecto da harmonia, das leis universais, que tendem a aniquilar tudo o que difere. Dessa forma, este pensamento tradicional constituiu uma única forma de ver a realidade, criou o que tarde denomina monopólio explicativo da realidade. No entanto, em nenhuma parte, as forças ou as leis que estamos habituados a chamar princípios das coisas, parecem propor-se variedade como termo ou como meta. Mas, sempre que o cientista escava o indistinto aparente, o não visível, o não dado, ele descobre tesouros e distinções inesperadas. Quando o vapor d'água cristaliza-se em uma infinidade de agulhas variadas, ou simplesmente se liquefaz em água corrente, seria esta condensação realmente, como somos levados a pensar um aumento das diferenças inerentes às moléculas da água? Não. Não esqueçamos a liberdade que estas, no estado de dispersão gasosa, gozavam antes. Seus movimentos em todas as direções, seus choques, suas distâncias infinitas, infinitamente variadas. Isso significa que houve diminuição de diferenças? Também não. Mas, simplesmente, substituição de diferenças de certo gênero, interiores, por diferenças de outro gênero, exteriores umas às outras. Nesse mundo ultragaseiforme, por exemplo, o raio luminoso nem sempre se move em linha reta. Quanto mais nos aproximamos do elemento individual, maior é a variedade dos fenômenos observados. Foi estabelecido por Clark e Maxwell que as moléculas de um mesmo gás movem-se com velocidades muito diferentes, embora a sua velocidade média seja igual. É que, em realidade, diz o senhor Spotswood, da Sociedade Real de Londres, a simplicidade da natureza que percebemos no presente é o resultado de uma complexidade infinita e, sob uma uniformidade aparente, acha-se uma diversidade da qual não sondamos ainda as profundezas e os segredos. Assim, a química, a física, a biologia, a sociedade testemunham a diferença universal, princípio e fim de todas as hierarquias e de todos os desenvolvimentos. O nivelamento que a modernidade produziu sublimou toda a diversidade dos usos, dos costumes, das ideias, dos sotaques, dos tipos físicos e o substituiu pela unidade de peso e medida de linguagem, limando a ação dos homens da liberdade necessária ao seu desenvolvimento. Nesse momento, as lágrimas dos poetas e dos artistas nos mostram o valor pitoresco do social sacrificado a essas vantagens. Infelizmente, temos uma tendência inexplicável de imaginar homogêneo tudo o que ignoramos. nesse caminho em suas proposições fica nítida a crítica à identidade. Do casamento do monótono e do homogêneo que pode nascer senão o tédio. Ele é muito irônico também. A fala dele é muito irônica. Se tudo vem da identidade, se tudo visa e dirige-se a ela, qual a origem desse rio de variedade que nos deslumbra? Estejamos certo. O fundo das coisas não é tão pobre, tão opaco, tão descolorido como se supõe. Os tipos são apenas freios. As leis são diques opostos em vão ao transbordamento das diferenças revolucionárias internas, nas quais se elaboram em segredo as leis e os tipos de amanhã, que apesar da superposição de seus jugos múltiplos, apesar da disciplina química e vital, apesar da razão, apesar da mecânica celeste, acabam um dia como os homens de uma nação, por derrubar todas as barreiras e por fazer de seus próprios destroços um instrumento de diversidade superior. Os atributos de cada elemento devem a sua incorporação no regime. os atributos que cada elemento deve a sua incorporação no regimento não formam uma natureza complexa. Ele tem outras inclinações, outros instintos que procedem de arregimentações diferentes. Outros, enfim, e por consequência, que ele vem de seu âmago, de si mesmo, da substância própria e fundamental na qual ele pode se apoiar para lutar contra a potência coletiva mais vasta, porém menos profunda da qual faz parte. Se observarmos que o carbono no seio do qual essas uniões de átomo a átomo similar tornaram-se mais claramente prováveis e quase certas, é também o elemento que se mostra a nós no estado de natureza sob os aspectos mais variados, diamante, grafite, carvão, o mesmo se dá com o hidrogênio formando os hidretos de hidrogênio, o cloro formando os cloretos de cloro. Portanto, não há motivos para pensar que o hidrogênio, por exemplo, tal como existe hoje após tantas eliminações ou migrações sucessivas, é notavelmente diferente do hidrogênio antigo. A mesma observação aplica-se a cada um dos corpos simples sucessivamente engendrados. Ao consumirem-se, ao reduzirem-se, cada um deles adquiriu equilíbrio, fortalecido por suas próprias perdas. Este seu olhar sobre a ciência aplica-se igualmente ao social, que vê na vida e na nossa relação com tudo o que existe o princípio da diferença e que aposta na mudança social e nas lutas revolucionárias. A fonte das rebeliões, entre aspas, com efeito é ao mesmo tempo a dos rejuvenescimentos. O princípio da diferença e da não-identidade... Ao princípio da diferença e da não-identidade, acrescentamos duas outras proposições complementares. A substituição do ser pelo haver e a nossa relação com as virtualidades, considerando o tempo e o acontecimento. Está tudo tranquilo? Posso seguir? Tá. Eu estava anotando aqui. A ver... Enfim, depois... Mas maravilhoso, nossa. Maravilhoso. É. Uma obra prima. Obrigado. Sim. Manda um abraço. Exatamente. Ele critica a concepção de ser que, para ele, reduz o pensamento ao princípio identitário. E ele fala isso claramente em suas palavras. Toda filosofia fundou-se até agora no verbo ser. Étre. Cuja definição parecia pedra filosofal a descobrir. Pode-se afirmar que, se tivesse sido fundada no verbo haver, a voar, muitos debates estéreis, muitos passos do espírito no mesmo lugar teriam sido evitados. Deste princípio, eu sou, jessui, é impossível deduzir, mesmo com toda a sutileza do mundo, qualquer outra existência além da minha. Daí a negação da realidade exterior. Mas, coloque-se em primeiro lugar este postulado, eu-ei, como fato fundamental, o havido e o havendo. São dados ao mesmo tempo como inseparáveis. Entre o ser e o não ser, não há meio termo. entre o ser ou não ser, não há meio termo, ao passo que se pode haver mais ou menos. O ser e o não ser, o eu e o não eu, oposições infecundas que fazem esquecer os correlatos verdadeiros. O oposto do eu não é o não eu, é o meu. O oposto verdadeiro do ser no sentido do haver, do havendo a van, não é o não ser, é o havido. Só podemos haver porque somos múltiplos e diversos. Somos virtualidades, mônadas abertas, fluxos disseminados por todos os lados, num movimento infinitesimal, comunicante e em contato direto com tudo que existe, denominado por tarde como possessão. A sociedade para tarde é a possessão recíproca sobre formas extremamente variadas de todos por cada um. A possessão, como tarde define, não se alia ao sentido de posse, mas de nos contaminarmos, de nos apreendermos mutuamente. Quando entra em comunicação verbal com um ou com vários de meus semelhantes, nossas mônadas respectivas, segundo meu ponto de vista, isso é a frase de tarde, aprende-se reciprocamente. Essa relação é a relação de um elemento social com elementos sociais tomados como distintos. Quando olho, quando escuto, quando estudo a natureza ambiente, as pedras, as águas, as próprias plantas, cada um dos objetos do meu pensamento é um mundo hermeticamente fechado de elementos que sem dúvida se conhecem ou se apreendem entre si intimamente, da mesma forma que os membros de um grupo social, mas que não se deixam abraçar por mim a não ser em bloco e de fora. Tudo que o químico pode fazer é conjunturar o átomo com a certeza de jamais poder agir individualmente sobre ele. A matéria, tal como a compreende, tal como a emprega, é uma poeira compacta de átomos distintos cuja distinção se apaga sobre a enormidade de seu número e a continuidade ilusória de seus atos. No mundo vivo, mas animado, mas inanimado, digo inanimado em aparência, consegue a nossa mônada perceber um fantasma menos confuso? Parece que sim. Aqui, o elemento já presente o elemento. A menina que cuida de uma flor ama com a ternura que nenhum diamante lhe inspira. Mas é preciso chegar ao mundo social para ver as mônadas apreenderem-se de maneira nua e sensível pela intensidade de seus caracteres transitórios, plenamente desnobrados um diante do outro, um no outro, um pelo outro. Essa é a relação por excelência, a possessão típica da qual o restante não é senão um esboço ou um reflexo. Pela persuasão, pelo amor e pelo ódio, pelo prestígio pessoal, pela comunhão das crenças e das vontades, espécie de rede encerrada que não cessa de estender-se, os elementos sociais se ligam e se esticam de mil maneiras. Quanto à ação de uma mônada ou de um elemento pelo menos sobre um grupo confuso de mônadas ou de elementos indissernidos ou vice-versa, ela não seria senão uma perturbação acidental das belas obras efetuadas pelo duelo ou pela união dos elementos. Enquanto esta última relação é criadora, a outra é destruidora, mas ambas são necessárias. A possessão unilateral e a possessão recíproca não são menos necessariamente unidas, mas a segunda é superior à primeira. É ela que explica a formação dos belos mecanismos celestes nos quais, em virtude da atração mútua, cada ponto é centro. É ela que explica a criação dos admiráveis organismos vivos, cujas partes são todas solidárias, nas quais tudo é ao mesmo tempo, fim e meio. Tarde, então, é um crítico ferrenho da causalidade, da finalidade, da teleologia. Quer colocar alguma coisa ou posso seguir? Pode seguir, maravilhoso. Estou só apreciando essa orquestra retumbante. Está maravilhoso. O pensamento dele é muito complexo, é muito interessante como ele vai conjugando e que tudo comunica com tudo. Que belíssimo. é muito bonito, é muito bonito. A multiplicidade de tudo que existe atesta sua diversidade, única capaz de dar-lhes uma razão de ser. Nascidos diversos, eles tendem a se diferenciar. é sua natureza que a exige. Por outro lado, sua diversidade deve-se a eles serem não unidades, mas totalidades especiais. Penso também que muitos enigmas indecifráveis seriam explicados imaginando-se que a especialidade de cada um dos elementos, verdadeiro ambiente universal, é ser não apenas uma totalidade, mas uma virtualidade de certo tipo. E encarnar dentro dele uma ideia cósmica sempre chamada, mas raramente destinada a realizar-se efetivamente. depois a gente vai falar dos possíveis, dos possíveis realizáveis, não realizáveis e a função dos abortos em nós, o abortar de si e o abortar outros e outras coisas. Em nossa hipótese, a força diversificadora dos tipos, tanto quanto a força conservadora, tem um apoio compreensível, interior ao organismo e também o sentido. É preciso ver em toda modificação espontânea, mesmo a mais fugaz, de uma espécie viva avisada de uma outra espécie. Toda espécie viva tem em si a potência de reinventar-se continuamente, a partir de sua condição de exagerar-se suficientemente. A gente está chamando para a gente assim exagerar. Já que o ser é o haver, segue-se que toda coisa deve ser ávida. Ora, se há um fato que deveria impressionar todos os olhos, é realmente a avidez. A ambição imensa que, de uma ponta a outra do mundo, do átomo vibrante ao reconquistador, preenche e move todos os seres. Toda possibilidade tende a realizar-se. Toda realidade tende a universalizar-se. Daí a irrupção de variações por cima e através de todos os temas vivos, físicos e sociais. Para tarde, o social não é um campo. O social é um campo específico. Ele entende o social como os elementos físicos, químicos, microbiológicos, rios e mares, montanhas. Tudo isso faz parte desse campo. A luz, o calor, a energia. Eis porque a luz e o calor se irradiam e a eletricidade se propaga com a velocidade que sabemos. E a menor vibração atômica aspira a preencher sozinha o étero infinito. Alvo também cobiçado por todas as outras. Eis porque toda espécie, toda raça viva recém-formada, multiplicando-se em uma progressão geométrica, não tardaria a cobrir o globo inteiro se não se deparasse com a fecundidade das concorrentes, não apenas as espécies e as raças, mas também as suas menores particularidades discerníveis, as doenças mesmas de cada uma delas. Aqui exclui a explicação teleológica da fecundidade falsamente considerada como meio destinado à conservação dos típodos. Eis porque, enfim, uma obra social qualquer com um caráter próprio mais ou menos marcado, um produto industrial, um verso, uma fórmula, uma ideia política ou outra surgida um dia em um ponto de um cérebro, sonha a conquista do mundo, busca projetar-se por milhares e milhões de exemplares por toda a parte onde haja homens e só se detém nesse caminho barrada pelo choque com a sua rival não menos ambiciosa. Nossa relação com a diferença e com as virtualidades tem um estreito diálogo com o tempo e com as possibilidades. A igualdade verdadeira se localiza na heterogeneidade, não se funda sobre o nivelamento das condições e o apagamento dos caracteres, mas como no mundo dos artistas, onde não há hierarquias, mas sítios diversos, sobre a heterogeneidade das aptidões. Dá para comparar a arte, não é? Dá para comparar o artista, não é? Não tem como, ele se funda nessa heterogeneidade mesmo. Quanto mais observamos os animais, segundo Darwin, mais percebemos os traços pouco aparentes de sua individualidade distinta e chegamos a nos convencer de que eles próprios, cada um dos animais, são a rigor incomparáveis. Quando você tem, eu tenho dois gatinhos, né? Quando você vê, você olha isso, né? Como eles são completamente distintos, completamente diferentes, não é? São irmãozinhos, é tudo muito engraçado. Falando de maneira geral, se percebemos no indivíduo apenas os aspectos sobre os quais pode-se dizê-lo legitimamente superior ou inferior às suas semelhantes, mais ou menos útil à comunidade, pois as necessidades destas são numerosas e veremos que elas tampouco têm entre si medida comum. Deixaremos escapar a maior parte de seus caracteres mais importantes. Tarde difere totalmente de Dirkheim. Um dos pontos cruciais dessa diferença é o sentido da harmonia social. Para Tarde, a única harmonia possível é a dos órgãos. capazes de se diferenciarem entre si a fim de promoverem seus ajustamentos às condições de existência. No fundo, a única frase de Tarde agora, no fundo, a única verdadeira realização da harmonia não é nem a sociedade nem mesmo o indivíduo que tem igualmente necessidades múltiplas e fins heterogêneos, nem sempre agrupados e conciliados. é o órgão, é o aparelho adaptado a uma necessidade determinada. Isso vale tanto para um ser vivo quanto para a ciência, como a física, que é e será sempre a reunião mais ou menos mal coordenada de teorias isoladamente muito belas e muito bem amarradas, como é a ótica, a acústica ou a teoria do Orvalho em meteorologia. Por mais belo que seja o mundo, ele não é senão, em última análise, a mutilação, a amputação necessária do caos. Por mais bela que seja a estátua, ela não é senão um fragmento do bloco de mármore e trata-se de explicar as lascas do mármore assim como a estátua. O órgão, como eu disse, é quase a única encarnação da harmonia. Salvo alguns órgãos rudimentares, o pavilhão exterior da orelha ou as mamas rudimentares do homem em nossa espécie, os órgãos de nossos corpos têm por propriedade incontestável ser úteis uns aos outros em vista do fim que cada um de nós traz em si ou cria para si. Engraçada a questão dos órgãos aí, né, Diego? Que visão, é outra visão, outra visão em relação ao Estado, né? Depois a gente pode entrar nisso, mas como é, fiquei pensando, como é que ele pensa, o Estado, a formação, ele é outra coisa, é outro lugar. foi ao diferenciar-se dos outros dedos que o polegar teve seu ser adaptado, assim como os braços do homem formam com suas pernas uma adaptação não menos notável, esta completando aquela, porque esses órgãos diferenciam-se mais entre si do que os órgãos correspondentes entre os quadrúmenos. Portanto, se podemos pensar o homem e a vida social como diferença que se diferencia sem parar, se podemos levar em conta que não há uma harmonia, né, como tarde fala, se podemos perceber que o físico, o químico, o microbiológico interagem conosco até o infinitesimal, se somos constituídos de virtualidades, de energias e de forças em todas as direções, podemos pensar também aí essa segunda parte, né, que o tempo enquanto virtualidade age sobre nós em todas as direções. Neste caminho, tarde pensa que não devemos mais ao passado que ao futuro, que embora a gente tenda a explicar os acontecimentos e a própria vida a partir daquilo que passou, há uma ação daquilo que não aconteceu, do acaso, as contingências, dos acontecimentos que nos diferenciam o tempo todo. Aí vem as frases de tarde. A ação do futuro, que ainda não existe, sobre o presente, não me parece nem mais nem menos concebível do que a ação do passado, que não existe mais. uma bola de bilhar tocada continua a mover-se após o choque. Um óvulo fecundado desenvolve-se e conserva perpetuamente a marca do fato rápido da fecundação e encontra igualmente o fortuito. A imagem mental de uma sensação vive por muito tempo e age em nós depois desta. isso não nos surpreende, parece-nos muito natural. Não temos dificuldade nenhuma de explicar o movimento da bola pelo choque, dos caracteres do indivíduo vivo pelo ato da fecundação, da persistência da lembrança pela impressão primitiva. É que o preconceito do livre-arbítrio continua a existir no espírito dos deterministas mais ardorosos. Todos estão convencidos de que nada pode impedir o que foi de ter sido. Mas ninguém é levado a admitir com igual convicção que nada poderia impedir de ser no futuro o que deve ser. Os futuros contingentes não são mais admissíveis do que seriam os passados contingentes se alguém imaginasse concebê-los. Vão mais longe. Não é menos ininteligível situar a razão das coisas somente no passado. Do que seria situá-la no espaço à direita de preferência à esquerda, ao norte de preferência ao sul? Um homem que anda não pensa em explicar o que encontra a cada passo em seu caminho pelo que está atrás dele, em primazia ao que está diante dele. Assim, é porque nossas previsões são quase sempre incertas e confusas e nossas lembranças relativamente claras e precisas que otorgamos aos nadas anteriores de preferência aos nadas futuros o privilégio de explicar o real, o presente. Induzimos o futuro do passado que é conhecido por nós, nunca o passado do futuro que é o enigma. O passado nos faz conhecer o futuro, daí a ilusão de pensar que ele o faz ser o futuro. E como toda indução se apresenta a nós sobre a forma de uma derivação e desperta a imagem de rio, de água corrente, de voo ou de marcha rápida, tendemos necessariamente a aplicá-la à passagem do passado ao presente e ao futuro, isto é, ao tempo. Daí, nossa concepção do tempo. Representamos-no como um movimento, como um deslocamento, daí também as insolúveis dificuldades que essa ideia assim compreendida levanta. Como poderia deslocar-se o que preenche todo o espaço? O tempo não pode, portanto, ser um movimento, mas por que dizer então que o passado vai em direção ao futuro? Ou por que não dizer igualmente que o futuro vem em direção ao passado? Ilusão de nosso entendimento que nos faz considerar o passado como determinante pois para nós ele ilumina e o futuro como determinado pois para nós ele é iluminado. O ser não é o conhecer e é pouco filosófico ver no passado a fonte do ser porque a lembrança é a fonte do conhecimento. Há ainda uma outra explicação desse preconceito derivada da precedente. se a ação do passado sobre o presente nos parece muito natural enquanto a do futuro sobre o presente é difícil de penetrar em nosso espírito é porque somos habituados a pensar no passado ao mesmo tempo em que em que sua ação somos inevitavelmente levados a julgá-lo real no momento em que seu efeito no entanto já ocorreu. A ação do passado deve parecer-nos de uma realidade embora não seja mais enquanto o futuro parece-nos o que ele efetivamente é um puro nada. Se o tempo é o movimento não há primazia do passado sobre o futuro e nem do futuro sobre o passado há uma coexistência marcadas o tempo inteiro pelo acontecimento pelas singularidades e pelas virtualidades. A isto tarde chama de duração. Nesse sentido há incrível uma ação dos possíveis sobre nós. Uma força latente uma força potencial uma força de tensão ou de posição não importa o nome que se dê não é nada mais senão uma possibilidade entendida neste último sentido. ou melhor e simplesmente um feixe de possibilidades semelhantes. São de fato possibilidades virtualidades que atingimos em última análise. Entende-se por atração não apenas o conjunto e a série dos movimentos reais curvas ou perturbações que a atração produziu ou produzirá mas também todos aqueles que ela teria produzido em todos os pontos da imensa esfera na qual se irradia sem exercer-se efetivamente a partir de cada ponto material. Há exemplo da luz dos astros que se irradia quase inteiramente no espaço vazio e da qual somente alguns raios são detidos e utilizados pelos mundos dispersos. Em princípio toda a realidade é concebida como contendo essencialmente um excesso da potência sobre o ato. Esse ponto é muito interessante porque ele vai pensar a potência e pensar o quanto há muito mais potência naquilo que se efetua do que aquilo que se efetua. Há muito mais coisas do que aquilo que se resumiu. É justamente esse excesso da potência sobre o ato que constitui em nosso ver o conjunto dos possíveis realizáveis ou se quiserem das certezas condicionais. Por conseguinte o possível faz parte do íntimo do real embora ele não seja o real e esses dois termos são solidários. Esse excesso da potência sobre o ato essa solidariedade do possível e do real incorporados um ao outro constitui em minha opinião uma verdade tão fundamental que é meu dever insistir em estabelecê-la. Sempre foram feitos os maiores esforços sobretudo nos dias de hoje para reduzir a potência ao ato para despojar o espírito humano da ideia metafísica dos possíveis que o vem atormentando há séculos. Mas os mais poderosos exorcismos positivistas não puderam baní-la. Ela permaneceu no fundo de todo o cérebro mesmo no de seus inimigos nele se dissimulando porém de uma forma ou de outra. Portanto nem mesmo em física nem mesmo em astronomia o possível pode ser reduzido ao real. O espírito humano não importa o que se faça continua persuadido imbativelmente persuadido de que há algo mais na causa que no efeito de que o movimento efeito da força não é toda a força assim como a ação nunca é toda a vontade. O desenvolvimento de um ser é obtido ao preço do seu aborto parcial ou do aborto de alguma coisa do a qual ele toma o lugar ou dos dois ao mesmo tempo. Quando assistir ao batismo de uma criança pense no óvulo que ela impediu de ser fecundado no embrião que ela impediu de nascer. Quando vira uma flor pense nas outras sementes cujo lugar ela tomou o sol e na boa terra no tris. Quando vira um belo carvalho pense também nas pequenas plantas sufocadas sob sua sombra. Quando lê a história pense nos empreendimentos malogrados nos projetos que não tiveram sucesso. Em suma quando vira este universo diga a si mesmo que ele deve a sua existência a imolação de milhares outros universos entre os quais talvez houvesse alguns apesar de Leibniz melhores e mais belos que ele mas penso eu não mais diferenciados. Eis aí os exemplos do aborto de outro. A impossibilidade de jamais ser de novo é a depuração que devemos a rápida travessia do ser. O desenvolvimento do ser é obtido ao preço do seu aborto parcial ou do aborto de alguma coisa que ele toma o lugar. Seguramente os abortos formam no mundo uma esmagadora maioria. Não fazemos um movimento seja corporal seja mental sem esmagar milhares de germes sejam seres vivos sejam ideias sem aniquilar mundos possíveis. nesse sentido nada escapola a mudança nem mesmo as mais íntimas energias que são os nossos desejos e as nossas crenças. Desejos e crenças é o que nos move e se modifica o tempo todo. E aí a gente vai pensar um pouco como é que tarde impensa esse desejo e crença. A energia da tendência psíquica da avidez mental é o que chamo de desejo tal como a energia da apreensão intelectual da adesão e da constrição mental que chamo de crença uma corrente homogênea e contínua que sobre a coloração variável dos matizes da afetividade própria de cada espírito circula idêntico ora dividida ora dispersa ora concentrada e que se comunica sem alteração de uma pessoa para outra bem como de uma percepção para outra no interior de cada um eis porque me permiti insistir no caráter quantitativo das duas energias mentais crença e desejo que como dois rios divergentes regam o lado duplo do eu sua atividade intelectual e sua atividade voluntária se negarmos esse caráter declaramos a sociologia impossível desejos desejos e crenças são energias segundo tarde que vão dançando dentro de nós lembrei da Dudude do dançando da Dudude na nossa aula lá e eu escrevi isso vendo aquela dança dela que vão dançando dentro de nós estão no campo da imanência não se endereçam para um alvo se propagam se opõem se adaptam ao longo de sua vida esse movimento que nos acontece vai produzindo em nós aquilo que não cessa de nos diferenciar Homero nos encanta pela semia exatidão de suas imagens pelos seus episódios pela incompleta ordenação do seu plano os trabalhos de Homero cada hora tem plano diferente e tarde fala isso dessa incompleta ordenação dos planos de Homero e como isso nos encanta preferimos essa livre atitude à simetria de obras perfeitas isto é melhor arranjadas preferimos a leitura da história ao estudo das instituições sociais os próprios relatos dos tempos merovígios ainda que bárbaros e confusos nos encantam mais ou nos cansam menos rapidamente que a explicação do nosso código civil mesmo em suas partes mais acabadas contempla-se um tumulto de rua e quem contempla julga-se filósofo ele o é de fato mas com a condição de escrever no cabeçalho da sua filosofia diferença e não harmonia caso contrário estaria em contradição consigo mesmo e aí eu finalizo e por fim quanto à vida talvez a vida seja apenas um tempo de provas de exercícios escolares penosos impostos às mônadas que ao saírem dessa dura e mística escola veem-se purgadas de sua necessidade anterior de dominação universal estou convencido de que poucas delas tendo caído do trono cerebral aspirem retomá-lo devolvidas a sua originalidade própria a sua independência absoluta elas renunciam sem dificuldade e sem retorno ao poder corporal e durante a eternidade saboreiam o estado divino no qual o último instante da vida as mergulhou a isenção de todos os males e de todos os desejos não digo de todos os amores e a certeza de possuir um bem oculto eternamente durar vai cair a gente volta eu vou pegar o último parágrafo e vou relem o que eu estava lendo tá só para concluir tá aí depois dita de outra forma vem tá bom então ele fala que é do filósofo né que que ao contemplar um tumulto de rua né e quem contempla julga-se filósofo e aí ele fala ele o é de fato mas com a condição de escrever no cabeçalho de sua filosofia diferença e não harmonia caso contrário estaria em contradição consigo mesmo então pra ele a filosofia é a diferença né assim como a sociologia talvez a vida seja apenas e aí por fim então né em relação a vida no geral né talvez a vida seja apenas um tempo de provas de exercícios escolares e penosos impostos às mônadas que ao saírem dessa dura e mística escola vêm-se purgadas de sua necessidade anterior de dominação universal estou convencido de que poucas delas tenham caído do trono do real tendo caído do trono cerebral aspirem retomá-lo devolvidas a sua originalidade própria a sua independência absoluta elas renunciam sem dificuldade e sem retorno ao poder corporal e durante a eternidade saboreiam o estado divino no qual o último instante da vida as mergulhou a isenção de todos os males e de todos os desejos não digo de todos os amores e a certeza de possuir um bem oculto eternamente durável e solidariedade e amor as quase 91 vidas sucumbidas pelo vírus e pelo descaso do estado sigamos afirmando a vida para além da sua existência corporal o o o o o Obrigado.